Música Alguns meses de investigação e a Polícia Civil de Guarraias Novos elucida e recupera parte dos objetos roubados na comunidade de Totoró no dia 26 de janeiro de 2021. Um celular foi recuperado e todos os envolvidos foram identificados. Inclusive, um deverá responder por receptação dolosa e se ficar comprovada sua participação no crime, vai responder por roubo. Por volta de 19 horas do dia 26 de janeiro, três elementos armados renderam o proprietário rural e sua família e levaram R$ 150 em um celular. Na ação, os homens chegaram bastante violentos e portavam armas de fogo e armas brancas. Eles renderam toda a família e fugiram em seguida com destino ignorado. Uma moto, que também foi levada pelos criminosos, foi recuperada na noite do crime. E se você, cidadão, quer contribuir com a polícia, ligue de forma anônima para o 3405-3209. De fato, esse trabalho já vem sendo executado na nossa delegacia aqui já há um bom tempo. A gente faz um levantamento mensal de todos os aparelhos celulares furtados ou roubados aqui na nossa circunscrição. E pedimos às operadoras de telefonia se pessoas outras estão fazendo uso desse aparelho. E temos obtido muito êxito na recuperação desses aparelhos. Com relação a esse caso específico, esse objeto foi roubado em janeiro deste ano. Um assalto aqui na zona rural da cidade. E, para a nossa felicidade, um aparelho que foi furtado, melhor dizendo roubado, foi cadastrado no nome de uma pessoa aqui na cidade. E, de base a essa informação, a gente acabou por recuperar esse aparelho na manhã de hoje. E a pessoa que estava fazendo uso dele responderá pelo crime de receptação culposa. Seria um roubo? Eu vou destacar que um desses indivíduos que praticou esse roubo já está identificado. A gente segue com a investigação do roubo e também em paralelo com esse procedimento com relação à recuperação desse aparelho celular. No mínimo, ele vai responder aí, esse cidadão identificado, por receptação, né? No caso do celular, a gente vai fazer uma trilha do caminho desse celular. Por quantas pessoas ele passou, que não tenham sido o autor do roubo, responderão por receptação culposa.